Quebra só! E aí, quebra só! Eu consigo! Ahhh! Ele tá doida! Aiii! Ah! Ah! Vai quebrar! Vai quebrar! Vai quebrar! Vamos, você vai lá caçar as fotos ali, ó. Você vai ficar em casa, amor! Vai quebrar as motelinhas aí, ó. Vai quebrar as motelinhas. Não, gostei que elas subiram. O que eu ia subir, né? Ah! 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 Vai matar esse cachorro? Vai matar esse cachorro? Ah! Ah! Vá건 ir para lá! Ará! Hahahah!